Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho e depois a gente vai abrir para perguntas de vocês, sabe? E testemunhos de quem já faz parte do nosso tratamento, quem teve dificuldade, como que resolveu. A gente quer que vocês falem também depois no final, tá? Então, hoje o assunto da nossa live. A gente fez uma série de lives, né? Eu e a Dani sobre tratamento metabólico de câncer. E eu acho que essa live é a live mais importante. Vai ficar salva no YouTube e aqui. Então, vocês podem compartilhar e dividir, tá? A gente falou um pouquinho sobre por que fazer uma dieta no câncer. A gente falou um pouquinho sobre quais são as dietas. Então, quem não viu essas lives pode entrar no YouTube e aqui no Instagram. As lives minhas com a Daniela, tá no feed, tá? E tá no Instagram da Daniela também. Então, todo mundo aí já segue a Dani, né? Se alguém não segue, por favor, siga a Daniela. Porque aí vocês acham um monte de coisa interessante lá também, tá? E aí a gente fez, explicando o que era a dieta cetogênica pra câncer, o que era a dieta de baixa metionina. E hoje, então a gente não vai explicar o que são as dietas. Hoje a gente vai falar da parte mais importante, né? Que é, não adianta saber uma dieta se você não conseguir colocar em prática. E aí a pessoa que tá na lida, que tá na comissão de frente, é a Dani. E a gente sempre conversa sobre essas dificuldades. Então, eu falei, Dani, acho que a gente tem que fazer uma live pra Daniela mostrar a dificuldade dela. E pra gente também mostrar a dificuldade dos pacientes. Então, as duas pontas, né? Como pra nós que queremos ajudar, que sabemos o que é o melhor que o paciente, como que a gente consegue transmitir isso, sem que o paciente se sinta tolhido, agredido, chateado, e que ele também consiga fazer. Então, Dani, eu pensei pra gente falar, primeiro assim, de como é pra você, como a nutricionista, como alguém que tá fazendo uma pós-graduação em Oncologia, no Einstein, que agora você tá tendo contato com conhecimento da Oncologia. Se eu não sou onco, eu sou endócrina. A Daniela tá entrando nisso pra conhecer mais. Como tá sendo pra você lidar com os pacientes oncológicos? É uma coisa que você sempre quis? É uma coisa que você se adaptou pela necessidade que tá aparecendo de tantos pacientes com cano? Na verdade, a gente vai aprendendo, né? Porque quando eu me formei, eu sempre achei que eu ia lidar só com emagrecimento. Mas quando a gente começa a ver que essa questão alimentar tem muito mais abrangência, o não alimentar bem tá relacionado com outras doenças, não só a obesidade, a gente tem que começar a abrir esse leque aí de atendimento, porque a gente não pode ajudar só quem tá acima do peso, né? Então, o paciente com câncer, o paciente que tá fazendo tratamento oncológico, ele tem muitos desafios, né? Tanto que o estereótipo do paciente com câncer é aquele paciente magro, muito magro, desnutrido, né? A gente olha assim e até assusta. Então, a nutrição, ela vem pra também ajudar nessa questão da desnutrição, dos efeitos da quimioterapia, né? Que a gente sabe, perda de paladar, tudo isso. Mas não foi uma opção inicial, foi uma escolha futura, né? Depois que eu comecei a trabalhar com isso, quando a doutora Juliana começou a trabalhar, e hoje eu percebi que eu precisava entender um pouco mais, até pra conseguir ajudar mais. E a grande questão é que eu sempre começo, né? A consulta com o meu paciente, tentando entender de onde é que ele vem, né? Porque o que acontece? Se a gente pode pensar, né? Se a obesidade é uma das condições mais prevalentes, mais presentes no nosso país e no mundo, significa que não é um passo de uma boa alimentação. Não é assim que todo mundo consegue. Não é porque as pessoas só não sabem o que comer. Muitas vezes elas ainda estão naquelas diretrizes, né? De comer grãos, de comer frutas, né? Como se não houve amanhã, liberado, saudável. Então, mesmo as pessoas que querem ser saudáveis, ainda encontram uma dificuldade de atingir saúde, porque elas estão tendo orientações antigas. Então, a gente tem uma história, uma cultura, né? Da população que é o quê? Comida salva, né? Então, se o menino não tá comendo comida, dá um pãozinho, uma bisnaguinha pra ele, um biscoito, um biscoitinho de polvilho. Pelo menos isso ele come, não vai ficar sem comer. Porque a nossa história é essa, de que quem não come, né? Vai ter desnutrição, vai morrer de infecção. Então, a comida, ela é muito... Ela é vista como salvadora independente do que seja. E a gente precisa mudar um pouquinho dessa cultura, porque hoje a gente tá morrendo por causa da comida. A comida não tá mais salvando, né? Se a gente for ver a comida tradicional, a comida que é cultural no Brasil, que é um país pobre, que teve que colocar aí muito arroz, feijão, angu, farinha, né? Que são alimentos baratos pra sustentar a população. Então, pra fazer ela sair da desnutrição. Tem uma política de saúde, né? Pra alimentar essa população. E que hoje não tá mais desnutrida. Hoje ela tá obesa. Então, a mesma política que foi utilizada pra tirar a população da desnutrição, é a política que é usada hoje pra tirar a população da obesidade, das doenças crônicas, do câncer. Então, a gente precisa entender o que que tá errado. E eu começo falando isso com o meu paciente. Eu falei, você acha que essa alimentação que você tem hoje pode ter contribuído com a sua doença? O que que a gente pode mudar pra ter uma alimentação que não seja a mesma que te levou pra essa doença? Pra pessoa começar a enxergar que as modificações que a gente vai fazer, elas não têm que vir pra te fazer mal, pra te restringir, pra te fazer sofrer, mas sim pra mudar, né? O panorama, a situação, o ambiente que ela estava. E a gente tá falando de ambiente cultural, ambiente social, ambiente metabólico. pra mudar, pra começar a pensar na cura, na melhora, né? Então, porque pro paciente, assim como pro paciente obeso, é difícil mudar pra ficar mais magra e saudável. Imagina pro paciente com câncer. E a gente pergunta, né, Dani, você tá disposto a abrir mão do que te fez adoecer no seu processo de cura? Exatamente. Essa é uma pergunta super importante, porque muita gente, por incrível que pareça, tem tanto apego com o arroz, com o feijão, com as frutas, que quando a gente fala, eu lembro de uma paciente, que você vai lembrar quem que é, que quando você falou que não podia tomar leite e não podia comer arroz e feijão, ela tomou raiva de você. Ela ficou com raiva da Janaína. A Janaína era a pessoa errada, porque foi ela que trouxe essa informação de que talvez aquilo ali, o cuscuz de manhã, né, junto com a tapioca, com arroz e feijão, com bolinho de goma à tarde, aquilo tudo poderia estar contribuindo com a sua doença. Fala isso, às vezes a pessoa olha pra gente, pro profissional e fica com raiva. Você lembra do pão? Você lembra do pão? Que a gente fala, né, gente? Igual a gente já explicou a dieta na outra live, vocês podem entrar lá pra assistir, tá? Mas a questão é, não é pra sempre, é um processo, é uma estratégia, né? A gente já explicou isso na outra live, mas quando eu falo assim, olha, é importante tirar o pão, aí a pessoa fala, eu prefiro morrer do que tirar o pão. Quando eu vi isso, aquilo doeu em mim tanto, então a gente tá ouvindo aqui, já que a gente tá falando disso, da dificuldade da questão da dieta, a Maria Regina falou aqui, que no início é difícil, né? A gente tá cheio de pacientes, obrigada, viu, que vocês estão aqui, pra gente é importante, e eu quero ler o que vocês estão escrevendo, e a Daniela vai comentar, tá? Então, porque eu acho que aqui, essa live é mais de vocês do que a nossa, a gente quer trazer as dificuldades, eu pedi pros pacientes virem falar as dificuldades, porque eu e a Dani falarem é uma coisa, pacientes falarem é outra, né? Então, aqui, a Maria Regina falou, ah, no início é muito difícil, né? Tem pessoas que não são nossos pacientes, tá, Dani, que estão aqui, tem um paciente com câncer de mama, tem muita gente que tá conhecendo a gente agora, então, bem-vindos. Mas, o que os pacientes mais falam pra você, Dani, que é difícil no início? Quais são os queixos, essa questão da mudança abrupta da dieta, o que que você percebe, que é uma dificuldade maior assim no paciente, no comecinho, na hora que a gente fala com eles, olha, talvez você tenha que fazer uma mudança drástica na sua dieta agora, depois melhora, mas essa mudança, o impacto disso nos pacientes, o que que você percebe? Primeiro que, tem gente que nunca fez dieta, né? Então, assim, quem nunca fez dieta, imagina, ter que seguir uma regra de alimentação, uma coisa que ele nunca fez. Então, isso já é difícil, né? Isso já é difícil pra eles aprender, e a seguir. Muitas vezes a gente vai ter que ajudar ele a aprender a seguir uma orientação alimentar primeiro. Depois é falar que arroz, feijão, porque o pão, muitas vezes, eles até aceitam, sabe? Dependendo do paciente, já tem um entendimento aí que pão é farinha branca e tal. Mas, as frutas, elas são sofridas de tirar, porque elas são tidas como alimentos muito saudáveis, né? Então, assim, pra quem tem por volta de 35, 45, 50, 60 anos, a gente não tinha tanta opção de fruta, era da época. Então, a gente era estimulado a ingerir fruta, sim, mas não tinha, não tinha tanto biscoito, refrigerante, não tinha tantas outras coisas. Então, a maior parte do carboidrato que a gente consumia era fruta, era uma batata, um arroz e feijão, não tinha os outros carboidratos. Então, assim, e a fruta era de época, na época da manga, que é uma fruta super doce, não dava uva. Na época da uva, e no lugar que dá uva, muitas vezes, não vai dar outra fruta muito doce, naquela mesma época. Então, a natureza, ela fez, né, a oferta de alimentos de uma forma adequada, e o ser humano conseguiu evoluir muito bem com essa oferta de frutas, até que o ser humano começou a manipular a produção. Então, na hora que a gente manipula a produção, a gente tem manga o ano inteiro, as mangas... E doce. Doce. E doce em cima. Caroço, melancia sem caroço, super doce o ano inteiro. Porções são gigantes. Você pergunta assim, ah, você chupou uma manga ou você tirou 100 gramas de manga? A manga tem 300 gramas, às vezes. Então, a pessoa chupa a manga inteira. Então, numa tacada, é como se ela tivesse comido três pãezinhos. Nossa, mas não pode nem comparar o pão com a fruta. a gente para quando a gente pensa no macro, nos micronutrientes, nas fibras e tal. Mas quando a gente pensa lá no intestino, o intestino, ele não tem olho não, viu, gente? Ele tem buraco, passa uma glicose. Quando chega a glicose, ele não sabe se veio a glicose, se veio da cana de açúcar, do açúcar que você põe no seu café, porque a cana é fruta, né? Ele não sabe se veio da manga e não sabe se veio do pão. E vem, ele vai aceitando. Se estiver digerido, a digestão do açúcar começa na boca. Então, ele vai aceitar, entendeu? O impacto na sua glicemia pode ser tão grande quanto, principalmente, dependendo da ordem que se alimenta, né? Dos outros alimentos. Então, o que eles mais sofrem é isso, são as frutas e o arrozinho com feijão. E do Nordeste, né? A gente tem um público muito grande do Nordeste, a gente tem muito a presença de banana da terra. Então, é banana da terra frita, banana da terra no cozido de mandioca com carne. Até na moqueca, na moqueca. E de banana da terra. É maravilhoso, mas assim, é muito açúcar, né? Aí tem muita farofa, muita farinha, né? E tem o cuscuz, tem a... O Nordeste, ele aproveita muito os tubérculos, as raízes, né? Na alimentação. Então, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande, porque quem já comeu sabe que é uma delícia, entendeu? E eu e a Janaína, a gente não está falando que nada do que não pode, não deveria comer, não é gostoso. Muito pelo contrário, se fosse ruim, não estava ninguém obeso, diabético, não tinha problema. É porque é gostoso mesmo. Só que a gente sabe o impacto metabólico disso na nossa vida. Então, é aquela coisa. Eu, Daniela, eu não tenho nenhuma doença, graças a Deus. Mas eu coloco esses alimentos como rotina na minha vida? De jeito nenhum. Entendeu? Então, imagina um paciente doente. É ele que tem que ter mais consciência. Então, o primeiro momento é a gente tentar trazer aí essa consciência. A Maria Regina até falou, né? Conhecimento liberta, né? Então, é super importante trazer para o paciente por que que a gente está tirando ou eliminando ou restringindo cada um desses alimentos. E, Dani, engraçado que só trazendo que a Jane falou aqui do feijão, né? Por exemplo, a Jane, a gente está curada, né? Então, a Jane já pode comer o feijão de vez em quando, né, Jane? Tem que ver, tem os momentos também, né? A Jane já deve ter até de falar disso. Mas, a gente tem os momentos. A pessoa está curada já há cinco anos, não tem nada, não tem recidiva, a dieta não tem que ser cetogênica. E para quem, por exemplo, tem muita dificuldade em alguns tipos de alimentos, a gente tem a de baixa metionina que tem feijão. Feijão é um bom alimento para quem está com o intestino permeável na quimioterapia? Lógico que não, né, Dani? Feijão não é, trigo não é. Eu vi no Congresso Internacional agora que o O'Brien mostrou por A mais B, provou que todos nós quando ingerimos glúten estimulamos vias inflamatórias, via TLR4. Vou fazer uma live com a Daniela só sobre isso com vocês. A gente até tem uma live de Leaky Gut, quem colocar Leaky Gut no YouTube, lá, Janaína e Daniela, Leaky Gut. Alguém escreve aí nos comentários para o povo saber como é que escreve. Já tem uma live, né, Dani? Eu acho que está por que não comer grãos essa live. Ah, então, por que não comer grãos? Assista essa live, linda, Daniela, vocês vão ver muito interessante essa live. coisa nova, né, inclusive, ultimamente, nos últimos meses, eu tenho estudado muito sobre as fibras, né, o quanto a gente precisa melhorar a nossa ingestão de fibras, principalmente quando a gente faz uma dieta de baixo carboidrato, que a gente tira os ingredientes cereais, então, tem como a gente compensar isso, né, fazendo uma alimentação bem variada, bem equilibrada, e isso eu explico direitinho para os meus pacientes. Eu falo para eles, eu falo, ó, não adianta você não comer isso aqui, porque eu preciso dessa fibra, entendeu? As suas bactérias intestinais precisam dela para se ver o seu bolo fecal, precisa dela para se formar, então, tem essa questão também, porque hoje tem falado muito disso, esse autor mesmo, é Tom O'Brien, não é? É. Ele fala muito disso, da questão... Você sabe que ele citou o nosso artigo lá na aula dele, né? Ah, é? O artigo que a gente publicou de glúten, ele citou, inclusive, eu fui lá e falei com ele, eu assisti também o artigo, não, esse artigo foi muito importante para mim, porque eu fiquei super orgulhosa, a gente publicou um artigo, né? A nossa aluna lá de mestrado, a Federal Larissa, junto com a professora Gisele Furor, a gente publicou, e ele falou que foi um dos artigos melhores que ele leu, e elogiou muito. E a aula dele, a gente, eu não vou falar, não vou falar disso, porque tem a ver com a live, mas depois eu queria te contar o que é o teor da aula dele, que eu achei muito interessante. Mas o fato é que feijão, gente, não é bom para quem está com intestino permeável, e pacientes com câncer tem intestino permeável, né? Aí não é feijão, é o feijão, é aveia, arroz, glúten, aveia, de tudo, de tudo, tudo, o que não teria muito problema para o intestino seria o arroz polido, bem polido e lavadinho, aquele que se lava bastante, tira o arroz. Mas o problema é que aí o amido... É amido puro. Então a gente fica sem opção. A própria aveia, tem vários tipos de aveia, mas aveia também tem uma quantidade muito alta de amido, tem outros fatores antinutricionais, então assim, tudo que... O farelo de aveia é o pior, viu gente? Alguém colocou ali o farelo de aveia? O farelo de aveia é horrível. O intestino permeável. Poderia não ser para o câncer, porque não tem amido, mas aí você tem que lembrar o quê? Não, mas o farelo tem amido ainda, tem um bocado ainda, Dani, né? Pouco, mas não tem tanto igual a farinha. Então a farinha é a pior de todas, né? O floco seria a melhor opção, mas assim, mesmo assim ainda não é interessante no câncer, porque se você inflama o intestino, gente, o que que acontece? Você vai inflamar o seu corpo também. Vai produzir citocinas inflamatórias. Hoje eu não saio agora um estudo falando do amendoim. É outra coisa que tá me deixando chocada também, porque é mais... É, eu vi. É, que o amendoim tem logo uma hora, duas horas depois que você come amendoim, você aumenta a expressão de uma substância, você já absorve essas substâncias e aumenta a liberação de citocinas metastáticas, pró-metástase, né? Então, eu falo que é um luto que a gente tem por cada alimento, porque o amendoim é prático e é barato, né? Então, que triste, porque... Tem que tomar cuidado, não abusar. Eu acho que quanto mais comida de variedade, melhor. Quando a gente tá com um paciente em dieta cetogênica, a gente fala, vamos tentar outro então, debaixo da metionina, e o paciente volta a comer grãos, ele, nossa, meu intestino tá muito ruim. Meu intestino tá péssimo, tá vendo? Grãos não são ventos. Então, assim, não tem dieta perfeita, porque essa dieta pode comer um pouco de fruta, pode comer arroz, né? Dormido, pode comer o feijão, mas olha só seu intestino, sentido. Né? E uma dieta cetogênica equilibrada, rica em cores, sabores, como a Terry Walls fazia, né? Que eu sempre fiz essa pra autoimunidade, é uma dieta bacana. Até lá no congresso, quem é contra a carne, quando eu falo, ó, a minha dieta cetogênica, a minha é toda colorida, cheia de fibras, eu vario as proteínas, faço a intermitente, aí todo mundo fala assim, não, mas aí, aí tudo bem. Entender, não só os pacientes, mas principalmente os médicos que não entendem de dieta, é que, quando fala cetogênica, e aí, às vezes o paciente fala assim, Daniela, me passa a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura que eu tenho que comer. Aí eu falo, olha, não adianta, existe dieta cetogênica, e existe uma boa dieta cetogênica, anti-inflamatória, mais alcalina, não é simplesmente, é, calcular macros, viu? Não é. Então, quando você só calcula macros, você esquece todo o resto que eu estudei, no mínimo, quatro anos na faculdade para entender, entendeu? E estou aí há 20 anos de experiência para tentar achar a melhor combinação de alimentos, né? A gente sabe que, por exemplo, se você come uma banana e depois come os ovos, a sua glicemia vai ser uma. Se você come os ovos e depois come a banana, vai ser outra. Então, não é só macros. Então, existe sim, né, um padrão a ser seguido quando a gente pensa numa dieta, principalmente para um paciente que precisa do quê? De compostos bioativos, né? Ele precisa diminuir xenobióticos, disruptores endócrinos, então o modo de preparo, ele tem uma importância muito grande. A Andressa, a Andressa é uma das nossas pacientes mais antigas que continua fazendo o tratamento direitinho, ela manda as fotos todos os dias, sempre muito regradinho, muito certinho e está ótimo, graças a Deus. Então, pesar os alimentos. Eu brinco que uma vez eu fui pesar a carne que eu estava, eu comprei um entrecô e fatiei. Imaginei que tinha ali uns 200 gramas em cada fatia. Achei que tinha entre 180 e 200, era a média que eu queria. Quando eu pesei, tinha 400. Então, assim, eu errei, assim, de longe. Mas por quê? Porque eu amo o carne. Então, eu comi um pedaço daquele ali, feliz da vida. E na hora que eu vi que eu tinha que comer menos, eu fiquei triste. Mas a gente tem esse viés, esse errozinho da gente... É igual a gente fala, a colher da avó, às vezes, é mais cheia do que a nossa, né? Porque a gente quer colocar um pouquinho para aquilo. Então, pesar os alimentos tem dificuldade, que no começo você vai ter que criar uma rotina. e na vida, não só na dieta, na vida, tudo que você faz de forma repetida, com consistência, você vai tornando isso muito mais fácil. Aquele livro, O Poder do Hábito, ele fala disso. Qual que é o poder do hábito? É transformar, né, um movimento, né, alguma... Como é que fala? Alguma situação na sua vida, transformar aquilo em uma rotina que vai virar automática pelo seu cérebro. E, aos pouquinhos, você não vai precisar mais gastar energia para poder fazer aquela atividade. Você faz aquilo no automático. Então, é muito bom. Ô, Dani, uma observação também. Quando as pessoas no começo pesam, elas aprendem também. E aí, depois, se elas estão numa dieta cetogênica terapêutica, que a gente já explicou que a gente dosa a cetose e a cetose está bacana, ela não pesa. Aí, o que eu falo? Ah, começou a ficar ruim, volta a pesar. Né? Também tem isso, né? Mas, no começo, não tem muito jeito. A gente tem que aprender, né? E só uma coisa aqui que alguém falou. E a biomassa de banana verde? E aí, a Nancy falou que não tem problema. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquecer a biomassa rapidamente. Depois, eu queria que você falasse rapidinho sobre... Não, aí depois eu quero falar de novo porque eu quero ler uma coisa e comentar. Fala aí da biomassa. A biomassa de banana, gente, quando ela é feita, ela é muito aquecida. O que que é é o amido resistente? Então, quando a gente fala de banana verde, a gente fala, por exemplo, numa abóbora, a gente está falando de um carboidrato que está lá, só que a ligação dele não é quebrada pelo nosso corpo, que é o amido resistente, resistente à digestão. Ele não é resistente à cocção. Então, essas ligações que são ligações entre as moléculas de glicose e a gente não tem zima para digerir, quando você cozinha, você quebra. Por isso que ela se torna um amido normal. Então, se você pega a biomassa de banana, ela foi tão aquecida que as ligações foram rompidas. Então, o carboidrato já está disponível para digestão. Entendeu? Então, ela vai ser digerida pelo nosso corpo, as outras ligações vão ser quebradas e ela vai ser envolvida. Então, ela tem problemas, sim. O arroz dormido é mais ou menos o mesmo conceito. Quando você faz o arroz, você vai liberar o amido, ele não vai ser mais resistente. Quando você aquece, faz o arroz. Quando você coloca ele na geladeira, uma parte desse arroz, cerca de 15% a 25%, e os estudos são bem, assim, variados, um estudo que te fale exatamente, porque depende do quanto você cozinhou, da qual a origem do arroz, se você lavou, muito, lavou pouco. Da safória intestinal? É, se você tem bactérias que conseguem quebrar, então isso tudo é importante. Quando você coloca ele na geladeira de novo e resfria, ele vai formar uma parte que chama amido retrógrado, que é um amido que não é digerido novamente. Mas, assim, não é 100%, não chega nem a 50%, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Então, a gente libera, por exemplo, na dieta de baixa vitamina, 4 colheres de sopa de arroz. Mas, se for o arroz dormido, dá para colocar 8, entendeu? Então, a gente considera uns 50%, mas não é, não chega a 50%. Fez aí uns 30%, 40%. Então, facilitaria. se for para comer, que seja o dormido, mas não adianta nada você pegar o dormido, pegar a água e aquecer ele de novo, jogar ele no calor úmido de novo. Você tem que comer ele mais ou menos na temperatura ambiente, sem esquentar de novo. Não precisa ficar gelado, não. Não vai esquentar tudo. Gelado, mas é esquentar só o ambiente, colocar água nele de novo. Ó, então, só porque eu não podia deixar passar isso, né, gente? A Jane está falando aqui, durante o tratamento, o paciente precisa ser acompanhado como se fosse uma criança, até afirmar, porque o psicológico fica fragilizado sem percebermos. Então, eu queria pontuar duas coisas e queria que você explicasse para mim umas coisas que eu vou te perguntar. Então, sim, a gente sempre aconselha a pessoa a fazer terapia, né, com psicólogo, ter métodos de pôr para fora e, assim, o acompanhamento de um paciente oncológico pela nossa equipe, nesse sentido, é totalmente diferente de uma consulta para emagrecer. Embora o paciente para emagrecer que tem um transtorno alimentar meio que dá um trabalho nesse sentido também de atenção. Mas o paciente oncológico, a Dani atende uma vez, não é uma consulta nutricional comum. A Daniela, depois que ela atende uma vez, ela faz várias modificações, então é um acompanhamento, ela não está vendendo uma consulta, ela modifica. Ah, e agora, deu uma alteração aqui que a homossistema está muito alta, a Dani, a gente tem que trocar para baixo a metionina, ela chama a pessoa, troca a dieta, aí ela manda mensagem, aí a gente tem uma mentoria junto que ajuda. Então, além da Daniela, modificar várias vezes é um trabalho danado, porque toda ela tem que mudar alguma coisa, aí o paciente não consegue engolir. Aí a Dani vai, passa shake, orienta, aí a paciente é muito idosa, tem disfagia, porque sai do hospital, a Daniela muda, faz papinha. Então, o paciente oncológico é um paciente dinâmico. Eu queria que você falasse da sua dificuldade, Daniela, com relação a isso, como nutricionista. Como você teve que se preparar e como você tem que ter jogo de cintura e ser dinâmica e estudar cada vez mais para conseguir acompanhar esse paciente que muda tanto ao longo do tratamento, que passa por altos e baixos, vômitos, diarreia, eu queria que você falasse da sua dificuldade no preparo, no estudo dos alimentos, nos chás que você orienta, tá assim, você entendeu? Eu queria que você explicasse um pouco agora da sua dificuldade. E aí falar que realmente, é isso que a Jane falou, tem que pegar pela mão. Então a Daniela pega pela mão, lógico que ela não consegue ficar 24 horas porque ela tá atendendo o dia inteiro, mas aí pra esse acompanhamento mais profundo, 24 horas, a gente tem uma mentoria, que não é assunto dessa live, mas a mentoria ajuda o paciente pela mão a seguir a dieta da Dani, inclusive faz uma interface entre nós, né? A gente tem discussões clínicas, que são a Paula, a Vanessa e a Maria Vitória, que elas pegam, elas não são nutricionistas, mas elas pegam a dieta da Dani, elas orientam o paciente e elas ajudam a motivar, que eu acho que é uma coisa muito importante nesse paciente, né? A motivação, eles perdem a motivação muito fácil, que a quimioterapia dá depressão, o quimobrain, né? Que a questão da quimioterapia, ela afeta a memória, ela causa depressão nos pacientes, os químicos da quimioterapia causam depressão, a doença em si aumenta o risco do paciente evoluir com depressão, a perspectiva, né? Se o paciente for mais pessimista, a gente estava no Congresso Internacional agora, estudos mostrando, o paciente que fala que não vai morrer, que vai viver, que tem aquela garra, aquele negócio, ele dura mais do que o paciente que fala assim, eu vou morrer nesse que vem. E isso tem um estudo que mostrou isso, eu fiquei impressionada, eu peguei até a referência pra gente postar depois nos nossos Instagrams, que esse eu não tinha lido, esse estudo que ele postou lá. Achei sensacional essa questão do mind, do mind state, né? Então eu queria que você falasse sobre a sua dificuldade nessa mudança e como que você lida com isso no seu dia a dia, com os nossos pacientes. O paciente chega, muitas vezes, ele assistiu um vídeo nosso, ele viu sobre o tratamento, então ele chega com, às vezes, com muita vontade, né? Tem aquele paciente que vem porque o pai marcou, a mãe marcou, o filho marcou, é diferente, vou explicar os dois. Então o paciente chega com aquela vontade de fazer, nossa, é a minha salvação e tal, então chega e fala assim, o que você me mandar comer, eu vou comer. Eu pergunto, mas eu quero saber o que você come hoje, eu quero entender seu hábito, que eu entendi seu hábito. Não o que você mandar comer, eu como, eu vou comer o que tiver que comer. E a grande verdade é que essa força muito grande que a gente tem no começo, ela vai minando pela quimioterapia, pelos efeitos da quimioterapia, ou mesmo do próprio avançar da doença. Então a pessoa vai ficando fraca, muitas vezes, ou pela radioterapia, ela vai ficando enjoada de comer as mesmas coisas. normalmente essa pessoa que tem muita vontade de fazer, ela esquece de variar a dieta. Então eu sempre falo, não adianta fazer uma dieta monótona, não adianta seguir isso daqui se isso não tem muito a ver com o seu paladar. A gente precisa adaptar. Então eu preciso que você me fale a sua rotina, eu tentar adaptar a questão de horário, tipo de refeição, onde é que come, o que tem costume de comer, para a gente tentar aproximar uma dieta cetogênica, do tratamento, que é diferente da dieta cetogênica normal, daquela rotina que a pessoa... A Jane está falando, né, Jane? Eu falei bastante. Por quê? Tem que aproximar da rotina, porque a pessoa... Gente, nós somos humanos, a comida tem um efeito sobre a gente que é importante, né? Ela estimula, dá prazer, ela faz muita gente perder o controle. Quando você mexe nessa raiz, justamente por uma pessoa que já está sensibilizada, fragilizada por outro lado. Então a pessoa chega muito com vontade, com muita força e vai ficando fraca. E aí ela vai enfrentando o quê? As dificuldades do tratamento oncológico. Que aí não é culpa do tratamento, do nosso tratamento metabólico. O tratamento oncológico, ele é um tratamento muito pesado, né? As quimioterapias, elas começam a mexer muito com o paladar, com tudo relacionado à alimentação. Diminui a fome, diminui o paladar, você tem muito enjoo, você tem muita diarreia, então tem muita perda de peso. As coisas não fazem mais sentido porque você coloca uma coisa na boca e não tem gosto, tá com paladar ruim. Fez a quimio hoje, talvez amanhã, final do dia, mais três dias, você não vai comer quase nada. A pessoa não consegue tomar água, às vezes. Então a pessoa chega no final do ciclo, quando acaba ali a fase de inapetência, com quatro, cinco quilos a menos. Se é um paciente que não podia perder peso, ele não tá fazendo jejum porque a gente pediu, não, apesar do jejum ter ficado. Mas ele tá fazendo jejum porque não consegue comer. Então a gente tem que ver o que a gente vai inserir, o que ele quer. Às vezes ele vai aceitar um mousse mais geladinho, a gente tenta fazer mousse com clara de ovo, fazer mousse de chocolate 70 com clara de ovo, com morango, com limão. Às vezes ele quer uma coisa mais azeda. Então isso tudo é muito importante porque o paciente hoje tá de um jeito. Daqui a uma semana, o que o paciente com obesidade não tem esse problema, com uma semana ele já tá totalmente diferente. Então você vai ter que entender como é que tá sendo a evolução do paciente pra você entender o que você vai colocar. Então no começo da consulta eu já tento, quando eu vejo qual químio tá fazendo, ou vai fazer, quando eu consigo ver qual é o tratamento, já tem tratamento proposto, eu consigo adiantar um pouquinho do que vai acontecer. Eu até falo, por isso que eu estou te falando, eu quero que você não tenha isso, mas se você tiver, eu já quero que você saiba o que tem que fazer. E normalmente eu falo do acompanhante. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes, ele não vai conseguir, o acompanhante vai ficando desesperado. Então tem esposa que às vezes fica nervosa porque manda uma coisa pra gente responder e a gente não respondeu há 15, duas horas. Então eu falo, calma gente, tem que ter calma. Mas eu tento adiantar muita coisa, por quê? Porque a gente sabe que é um paciente que muda o paladar de um dia pro outro, aí passou a quimioterapia, às vezes ele vai ter mais fome, entendeu? Aí ele perdeu muita massa muscular, não tá conseguindo comer carne direita, a gente vai ter que entrar com algum tipo de proteína adequado, porque não é whey, entendeu? Então existem várias ferramentas que a gente pode usar e que às vezes num mês a pessoa mudou ali a dieta dela, teve pequenas modificações na dieta quatro, cinco vezes. Então é muito difícil. Até porque eu nunca mais, eu aprendi, eu nunca mais vou falar pra um paciente oncológico pra fazer uma forcinha pra comer. Porque eu já tive que chorou porque alguém falou assim, você tem que fazer uma forcinha pra comer, né? Então assim, às vezes marido, né? Ou mãe, fala sem pensar, sabe? Não é que o paciente não tá querendo comer, ele não tá conseguindo, não tá descendo, a comida para, ela não desce. Então não é uma questão de fazer uma forcinha, é da gente tentar identificar o que que esse paciente consegue engolir, o que que vai descer se você colocar ele pra mastigar e tá sem saliva. Não consegue mastigar, se você não fizer um shake ou um purezinho de couve-flor, né? Ele não vai conseguir comer, às vezes eu mando bater a carne num primeiro momento. E às vezes o gelado é mais fácil, tem pacientes que se você dá gelado, ele consegue engolir melhor. O moussezinho, às vezes, ajuda bastante e tem alguns suplementos que eles não têm sabor muito agradável, sabe? Então, por exemplo, um amizade especial, ele não tem sabor agradável. Eu experimentei, sabe, pra... É ruim de mais. Ele tem sabor muito ruim e dizem que ele era muito pior. Então, eu falo pro paciente, eu estou aqui num pouquinho de água e pego um copão de água separada, você toma um pouquinho e depois você toma de cima. Então a gente faz um shake pra ele tomar depois. Então, às vezes, eu queria fazer um shake com um pouquinho de proteína, a gente faz o aminoácido essencial pra ele tomar, pra depois ele tomar o shake com morango congelado. Porque se diluir no copão não bebe, não. Não bebe, não bebe. Eu não bebo, não. Eu não senti o cheiro, eu não consigo beber, eu já descei. Pode diluir muita água pra ficar com gosto. Só que não adianta, se você colocar em muita água, é mais difícil ainda de beber. Então tem algumas, alguns truquezinhos que a gente vai usando pra tentar ajudar. Mas é realmente isso, é muito pesado. Por quê? A gente não tá falando de um paciente que tá tranquilo pra fazer uma dieta. A gente tá falando de um paciente que tá recebendo às vezes doses muito grandes de graça, com humor, com a vontade mesmo de viver. Então é muito difícil. Mas a gente tem que ir ajudando. Por quê? Tem uns que podem perder peso, né? Então a gente deixa perder um pouquinho. Tem outros que não podem de jeito nenhum perder peso. Então a gente tem que agir mais rápido. E a gente vai acompanhando de acordo com o peso. Aí ele passa por consulta com a doutora Janaína e viu que a homocisteína tá alta. Vai pra lometionina. Fica um tempo na lometionina, não tá aguentando. Vamos voltar pra cetogênica. Só que às vezes a gente volta pra cetogênica, só que você tá com outro peso, a gente vai ter outro cálculo. Então antes eu não tava fazendo lanche, agora eu vou ter que pôr um lanche pra você. Muda o tempo inteiro, né Dani? Pra acionar mais a sua dieta. Aí por exemplo, a Jane, que agora tá fazendo uma dieta aí de manutenção, né? Não é mais de câncer. A gente tá curada já. Então a gente conseguiu colocar aí mais 20 gramas de carboidrato. Eu fiz uma tabelinha, eu fiz esse final de semana com a Deise, uma tabelinha de carboidratos pra poder falar, ó, então você pode colocar 4 gramas às vezes no seu jantar, coloca 12 gramas no almoço e a gente consegue dar mais flexibilidade, né? Pra deixar essa dieta um pouco mais palatável, mais gostosinha. Isso é muito importante. Ah, Maria Vitória tá aí, a da mentoria. Eu tenho uma dificuldade também, Dani, muito grande quando os pacientes usam corticoide, né? O corticoide às vezes é necessário. Gente, e corticoide, eu falo pra vocês, o corticoide dá muita fome, altera muita glicose e dá vontade de comer doce e ele atrapalha o tratamento. No glioblastoma ele atrapalha o tratamento, né? Então isso vai me dando uma angústia porque eu falo assim, Dani, eu tô usando corticoide, só deixa eu comer doce, me ajuda, faz alguma coisa. Então é interessante, assim, que pra nós que estamos do lado de cá, né? A gente quer ajudar o paciente, a gente acha que existem alguns estudos, vários estudos mostrando que a dieta cetogênica é interessante, muitos médicos bons que acreditam na dieta desistem de orientar porque sabem que o paciente tem dificuldade, mas a gente aqui tem uma estrutura muito grande, muito boa. A Daniela tá aí se desdobrando o tempo inteiro pra tentar adaptar. Eu vejo assim, às vezes ela faz um trabalho enorme, entrega pro paciente, daí duas semanas o paciente opera, faz rádio, acabou, não consegue engolir. Vai embora fazer sopa, bora fazer o que dá, liga todo dia, como é que você tá, você tá conseguindo. Aí as cápsulas que eu prescrevi, o paciente não consegue mais engolir. Então é desesperador, porque é muito suplemento. Então quem segue o protocolo da Jane McLean, inibindo várias vias, por exemplo, se eu optar por fazer esse, é muito suplemento. Se eu optar por ser mais solista, é menos suplemento. Se eu optar por fazer mais injetável, menos oral, mais injetável. Então tem várias formas de fazer, a gente faz o que o paciente consegue. Então às vezes eu falo, toma esse, esse e esse, não fica sem esses, aí a gente avalia e vai correndo atrás. Mas é difícil, agora veja aqui, a Erika tá falando da Isabel aqui, Isabel, ela fez a quimioterapia como se não estivesse fazendo nada, né? E rádio também. Então a gente vê muitos relatos de pacientes em cetogênica que passam pela quimio e pela rádio muito bem. E é isso que a gente vê na literatura. A dieta cetogênica é o jejum reduzindo os efeitos colaterais da quimio e da rádio. Lógico que eu uso o viscom. O viscom diminui o efeito colateral de rádio e de quimio. Isso tá no guideline de fadiga e de náusea da oncologia. Então quando eles falam que não sabem o que é o assusto porque tá lá, né? Então o viscom é super tranquilo, tá? Agora, a gente vê que o paciente que segue viajando e tá falando nossa, se não fosse a minha oncologista eu ficava assustada como que eu ficava bem. Então a gente tem uns feedbacks muito positivos. Mas a gente tem uns feedbacks ruins também. Então é importante a pessoa saber que ela vai passar por fases boas, mas ela é Alfredo, bem-vindo. A gente vai passar por fases boas, mas a gente vai passar por fases ruins, fases de muita náusea, diarreia, e aí tem suplemento que a pessoa não tolera. Tem a dieta, ela não vai tolerar o TCM, né, Dani? Às vezes não vai tolerar o TCM. Então se você tá numa dieta cetogênica e começa a ter muita diarreia, a Daniela tem que adaptar. A Daniela passa fibra, a Daniela passa probiótico, né? O intestino inflamado atrapalha também, né, Dani? Essa questão do tratamento e da absorção, né? É, atrapalha demais. A gente sabe que se o intestino tá bom, vai ser tudo mais difícil. Então às vezes a gente vai tentar melhorar o intestino pra conseguir melhorar a nutrição, melhorar as vitaminas, né? Até a disposição o paciente fica mais indisposto. É mais difícil mesmo. E por falar, a Isabel é o nosso paciente mais novinha, então assim, é que a gente tem... Tem cinco anos. Então cuidado muito grande por se tratar de criança, né? Mas tem... A dieta cetogênica pra criança ela é muito usada pra epilepsia. Então é uma dieta que a gente não precisa ter medo, a gente só tem que saber fazer direitinho pra ela ficar nutrida, pra não faltar nada. Então a Erika tá aí fazendo tudo direitinho. E ela tá bem, tá super bem. Deu até uma melhorada, graças a Deus. Né? Então assim, uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Às vezes o paciente chega pra gente e fala assim, olha, a médica falou que eu tenho seis meses de vida. E a paciente tá aí com a gente há um ano, né? Então, o que esperar, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho. Então a gente tá falando de dificuldades, né? Não só com a dieta, mas com o tratamento que os pacientes enfrentam. O paciente chega pra mim, doutora, esse tratamento metabólico que vai me curar? Né? Eu jamais falo que vai. Nunca. Então por quê? Porque se a químio, a rádio e a imune não conseguem, o paciente chegou pra mim daquele jeito, eu não posso prometer que um tratamento metabólico com drogas off-label ou estratégias que não estão em guidelines vai curar a pessoa. Certo? Pode curar? Pode. Pode melhorar? Pode. Mas qual que é o meu objetivo? E o que eu quero que meus pacientes entendam. Olha, você tá tendo aí uma sentença de morte em seis meses, o que eu quero te dizer? Que eu vou fazer tudo que tiver no meu poder pra colocar o seu corpo melhor, com o sistema imunológico contra o tumor melhor, com o seu intestino melhor, a gente vai discutir estilo de vida, a gente vai melhorar a sua alimentação e a gente vai usar suplementos, sim, com o objetivo de melhorar a sua resposta ao seu tratamento oncológico. A gente vê isso acontecer na vida real? Vê. Tem estudo mostrando isso? Tem. Então a pessoa, em vez de viver três meses, ela tá vivendo seis, sete, um ano? Sim. A gente tem isso. Eu tenho pacientes assim. Então, muitas vezes o paciente vai morrer e pra mim é péssimo. Eu morro junto com cada paciente meu que morre. Por quê? Porque o que eu queria? Eu queria salvar o mundo, né? A Daniela queria salvar o mundo. Quando a gente começou, a gente ficava nessa depressão constante, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando isso e quem me falou isso foi a Luísa, que é a nossa enfermeira. A Luísa tem 20 anos de experiência de oncologia. Olha a Aline Fintemã aí, ó, oncologista carioca, top. Cabeça aberta, essa onco aí. Ela e a Alfredo são super cabeça aberta. Então, ó, o que a Luísa me falou? Já, Ana, eu tenho 20 anos de oncologia e o que eu vejo, esses pacientes jamais estariam evoluindo assim, né? Então, a gente tá vendo os pacientes que evoluiriam muito pior, evoluindo muito melhor, com mais qualidade de vida. Então, se o paciente morre, mas ele viveu seis meses a mais com qualidade de vida, isso é uma vitória. Tem drogas sendo aprovadas no mercado que aumenta a sobrevida em 30 dias e vão pro mercado com promessas. E nem sempre com boa qualidade de vida. É, o problema é a questão da qualidade de vida é algo muito importante. Até uma forma de pensar com carinho no tratamento do paciente, que é só pra cuidar do paliativo, que não tem chance de cura, é como fazer tanto o paciente quanto o cuidador desse paciente terem momentos mais felizes no tempo que resta, né? Então, tem que ter, porque às vezes a gente pensa assim, ah, ele não tem jeito, vai morrer, vale a pena o esforço? Ele tá vivo, você não tá matando. Vale. Ele tá ali vivo. Como é que você vai fazer esse restinho? Olha só, a gente não, não tem tanto filme que fala assim, se você tiver só um dia de vida, o que você ia fazer? Você ia fazer de tudo, de melhor? Entendeu? Então, como é que a gente faz pra deixar aquele paciente melhor, se sentindo melhor, se sentindo feliz? Porque a evolução, ela não é feliz. Então, a gente precisa também pensar em como ajudar quem precisa só de viver mais um pouquinho feliz. E vale a pena, né, Dani? Se eu tivesse um câncer hoje e alguém falasse pra mim, cara, você vai morrer daqui três meses e aí eu tenho a oportunidade de dormir melhor, me alimentar melhor, conseguir fazer um exercício, fazer uma terapia, meditar, fazer uma dieta, usar um suplemento que talvez eu viva seis, sete, um ano, mas neste um ano eu ter qualidade de vida e aí a gente vê alguns estudos mostrando o ozônio, por exemplo, tem ensaio clínico randomizado, ozônio reptal melhorando a qualidade de vida em pacientes oncológicos. Ensaio clínico randomizado, não tá curando o câncer, embora eu acredite que ele contribua na cura e sim, mas melhorando a qualidade de vida. A gente tem vários estudos em pacientes com câncer terminais mostrando o melhor da qualidade de vida com dieta cetogênica. O problema é que as pessoas elas não estão lendo, principalmente não estão lendo. Elas não ou elas não sabem buscar ou elas não têm tempo pra ler, porque a gente escuta tanta bobeira, né, tipo assim, dá vergonha. Uma coisa que eu aprendi com uma professora minha é não pedir referência. Ah, alguém falou não sei o quê, então me mostra a referência. Quando você fala isso, você mostra o quanto você não sabe buscar. Não sabe buscar. Está por fora. Então, quando alguém fala alguma coisa que eu não sei, eu já anoto e vou pesquisar, eu quero saber tudo daquilo ali, entendeu? Eu não vou te pedir uma referência, porque eu quero voltar na próxima discussão saber mais do que o que você trouxe pra mim. Então, eu aprendi que isso, a gente não deve pedir prova de ninguém, muito pelo contrário. A gente tem que buscar e fortalecer o nosso conhecimento pra quando a pessoa trouxer, você já saber se aquilo ali é interessante ou não. Mas, ultimamente, a gente tem, eu tenho tudo que eu escuto do meu paciente, que é diferente daquilo que eu conheço e que num primeiro momento eu falaria, isso é, como é que eles falam? é medicina de... Ah, esqueci o nome, eles falam nutrição e medicina de boteco. Ah, isso é medicina de boteco, tipo, como se a gente estivesse inventando, né? Isso mostra o quanto aquela pessoa, ela não entendeu que ela não sabe nada, que tem um mundo gigante lá por fora e que ela ainda nem chegou nessa parte, porque na hora que você entende que você não sabe quase nada, o tanto que você sabe é tão pouquinho, você começa a querer aprender mais e nada do que a pessoa te fala, você vai achar que não é verdade ou que a pessoa, né, tá inventando, você vai falar assim, meu Deus, será que eu tô por fora disso mesmo? Então, ultimamente, não só no câncer, né, mas na nutrição de maneira geral, a gente tá tendo muita informação agora que a gente não tinha, então é uma das coisas que eu tenho aprendido é escutar, escutar e falar, opa, será que eu tô por fora? Quantas línguas a gente já pagou, Dani, desde que a gente formou na medicina e nutrição? Muito. Eu perdi a conta, cara, já perdi a conta. Então, assim, uma dificuldade que eu tenho, inclusive, que é a minha dificuldade também, é os médicos que estão assistindo o paciente, as nutricionistas e os familiares. Então, o paciente tá lá custando a fazer o negócio direitinho, tirando açúcar, tira o ômega 6 do óleo vegetal, tira grão, tá comendo pelo menos comida de verdade, nada processado, e eles falam, ah, essa médica é uma retardada, que besteira, come o que você quiser, tipo assim, você vai morrer mesmo, né? É como se eles pensassem, você vai morrer mesmo, quando você quiser, vai fumar um cigarro, né? Então, assim, eu fico olhando aquilo, falei, gente, se esse paciente puder ter mais 6 meses, eles podem estar tirando a chance, eles não estão ouvindo que o estilo de vida que adoeceu a pessoa, se você mantém aquele estilo de vida, ele com certeza não vai contribuir para o resultado do tratamento. Agora, se você muda, será que não vai ajudar? Será que não faz sentido pelo menos refletir? E aí, a gente está passando a dieta, fica com os familiares, ah, come açúcar, ele leva caixa de ferreiro rochê para o paciente, aí a gente vê no Instagram do paciente, olha, os pacientes me seguem, às vezes eu vejo, o paciente fala, ah, ferreiro rochê, foi olhando assim, gente, por que que os familiares não ajudam? É igual Alzheimer, né? Eu não estou falando de Alzheimer, mas como é difícil, se o paciente opta por fazer um tratamento off-label, que é off-label, que não está no guideline, né? Mas ele opta por tentar, eu quero tentar esse tratamento. Como é difícil conseguir, tão fragilizado, se a família não der suporte? Porque os médicos, a maioria não dá. Não é igual ao Alfredo, não é igual à Aline, né? Porque o Alfredo, por exemplo, pode virar, eu acho que esse remédio aqui não é legal, vamos discutir, eu vou, cara, vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer uma pressão juntos, eu vou te passar o que que eu gostaria de dar, você vai falar a sua preocupação, de acordo com o que, com o que você está prescrevendo como oncologista, vamos olhar isso? Essa, isso não acontece, né, Zânia? Então, o que que você sente quando os oncologistas e os nutricionistas falam, come o que quiser, come açúcar e se é burrice? É, tem uma nutricionista que, ela é oncológica, fala, poste no Instagram, comendo leite condensado, comendo negócio, falam, se não pararem de falar que é assunto, é um alimento do câncer, aí eu fico, gente do céu, mas se nem para um paciente saudável, esse alimento é bom, imagina para um paciente com câncer, tudo bem, vamos supor que você não tenha conhecimento nenhum, não saiba ler inglês, né, o mínimo de informação que a gente tem, é que amido, farinha, não faz bem para ninguém, e aí uma pessoa que se diz, né, cuidar de pacientes oncológicos, vem falar isso, aí o que acontece, quando você chega para falar, a pessoa fica assim, será? Ah, mas eu vi fulano de tal falando isso, ah, mas o oncologista tal falou isso, e gente, olha só, é muito mais fácil a gente acreditar no que convém, viu, é muito mais fácil, se eu tenho aqui, uma Daniela e uma Genaína falando comigo, que eu preciso fazer uma alimentação, diferente, uma alimentação que não é aquela que eu cresci comendo, que não entram aquelas coisas gostosas que eu gosto, entendeu, que eu sempre comi, que eu sou às vezes até viciado, então, tem do lado aqui, Daniela e Genaína falando isso, tem do outro lado, meu oncologista é nutricionista, do meu oncologista falando, não, pode comer tudo o que você quiser, que não tem problema, o que que acontece? Você comece, você pode até tentar fazer o que a gente faz, só que no primeiro momento que der errado, que você ficar, né, enjoado, você passar por uma química e não está conseguindo, você não está conseguindo comer mesmo, né, não tem fome, o que que vai acontecer? Ah, não, mas eles falaram que pode, então, eles respaldam, né, uma atitude que não é interessante e é muito difícil, porque você vai ter que ficar brigando contra o sistema todo para conseguir ajudar esse paciente, então, se a família não ajuda, se os médicos não ajudam, é muito difícil, e quando o paciente chega, e ele é um paciente que está vindo porque o filho assistiu a live, ou segue a gente, ou porque um parente fez o tratamento e deu muito sentido, tem uma boa indicação, mas ele nem nada, quando ele chega, fala uma coisa, e o oncologista fala outra coisa, ele vai escolher o que o oncologista falou, ele vai falar que a gente não sabe, e tal, e que se a Jumayna, um monte, um monte de, de artigo, vocês acham que ele lê? eles não lêem, eles fingem que nem receberam, e falam que não vale a pena, então, não responde, não responde, é muito difícil, eu li outro dia, eu até falei com a Jumayna, eu li que, um caso que falava assim, especialista, é a pessoa que já estudou tanto, que acha que sabe tudo sobre a pessoa, mas se atualizar, não está aberto para isso, então, se você está desatualizado, você vai ficar em, você é especialista, especialista de 20 anos atrás, né, então, com aquela informação de, isso tem na cardiologia, na nutrição, na endocrinologia, em tudo que, em todas as profissões. Bom, mas a gente, a gente torce assim, para que, isso mude, Dani, porque, independente de acreditar ou não, que mexer com suplementos, em tratamento metabólico, pode acertar o câncer, a gente já tem estudos publicados, que é o protocolo COC, que é o Matrix, com o bioglastoma, com bons resultados, usando uma combinação de quatro suplementos que eu uso, a gente tem vários relatos de casos, e a gente tem até reensaio clínico randomizado, em mulheres com câncer de mama, e só dieta cetogênica, mostrando redução de tamanho tumoral, coisas que liberam drogas no mercado, não estão sendo valorizadas, como uma simples mudança alimentar. Mas se a gente não quiser acreditar em nada disso, pessoal, a gente tem certeza, que glicose alta, durante a quimio, durante a internação hospitalar, piora o desfecho, piora a mortalidade. Uma dieta, pelo menos um paciente diabético com câncer, devia ser falado para ele não comer carboidrato, o diabético com câncer está comendo pão, orientado pelo oncologista, falando que pode. Então, se o próprio diabético, que está com a glicose alta durante a quimio, eles não mexem na dieta, não passam low carb, um paciente que é magro, e que eles acham que vai diminuir massa magra, daí eu vou dizer para vocês que eu montei uma aula, vou abrir no meu YouTube para vocês, só sobre isso. Cetogênica e massa magra no câncer. Por favor, assistam esse vídeo. Mandem para os médicos de vocês, tá? Vai ter várias aulas abertas no YouTube, de graça, que eu vou liberar. Justamente para acabar com essas controvérsias. Com evidência científica, tudo preto no branco. Não é conversa fiada e opinião da Janaína, não. Assistam, tá? Então, se nem os diabéticos, eles dão atenção, Dani, o que dirá da pessoa que não tem diabetes, está com a glicose de 110? E o problema é que, você sabe que pão é um elemento que é comprado nos hospitais, né? Então, é pão para quem é diabético, é pão francês, para quem tem diabetes, não pode comer o pão doce, né? O pão, falam que é doce, sendo que os dois são ricos em açúcar. Então, é uma tristeza isso. Fora a gelatina, né? Os outros alimentos que não têm qualquer valor nutricional, que também ensinam a comer nos hospitais. Então, é difícil. É difícil. Bom, acho que a gente falou bastante, né? As dificuldades dos pacientes, das nossas. A gente espera, assim, que vocês entendam, também, que a... a gente entende que, às vezes, a gente é alfa, até se a pessoa está com raiva da situação, né, Dani? Às vezes, desconta um pouco na gente. A gente entende, assim, porque a gente nunca passou por isso. Minha família toda teve câncer, então, eu passei por isso como familiar, não como paciente, graças a Deus. Só quando eu tive a adenomiose, que eu senti um pouquinho na pele, o que é ficar doente. E a endometriose, né, também. Então, quando a gente... A gente vai fazer uma live de endometriose, tá, Flávia? A Flávia, a gente está aí, falando que a gente curou ela. O que é que a gente fala de endometriose? Nós vamos fazer a live e você venha participar. Mas é fato que, pra gente, às vezes, a gente não fica chateada, a gente fica triste, né? Porque, às vezes, o paciente, ele fica com raiva do mensageiro. Eu falo... Né, Dani? E a Dani sofre muito na pele, porque ela é a da dieta, né? Você vê, eu falei que ia ter que fazer a dieta com raiva de mim. Imagina quem prescreve a dieta, né, Dani? A Dani sofre muito, tadinha. É muito difícil. Hoje eu já não ligo mais, eu entendo, aí eu fico que não aconteceu nada. E também é um momento que nós estamos muito sensíveis, a família, às vezes, falando na cabeça. Então, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo aqui é escutar e ajudar. Vai vir coisa que, às vezes, a gente não quer escutar, mas não é pessoal, não é pra pessoa, Daniela. É pra quem tá, às vezes, né, tirando ali um prazer, mais um prazer na vida de alguém que já tá sofrendo tanto. É. Eu já vi a Daniela chorar, tadinha. E ela faz tudo, ela se esforça. E a Daniela vem melhorando a cada mês, né? A Daniela gosta de fazer nesse pós, as dietas dela cada vez são mais adaptadas, né? A gente aprende também, né, gente? A gente não nasceu sabendo. Você tem que entender que a Janaína de dois anos atrás não é a Janaína de hoje. A Daniela também não. A Daniela mudou muito. Porque a gente tá convivendo com o paciente oncológico. A gente nunca conviveu. Eu convivei na minha casa. É diferente, né? Depois que eu lidei com o meu pai, lógico que depois que eu lidei do meu pai, eu já tava um pouco melhor. Mas você ser médico de pacientes oncológicos, que o oncologista e os familiares te odeiam, é muito diferente, né? Então, quando você vai cuidar, e aí você começa a ver as dificuldades, né? Os suplementos. Como fazer pra ser uma coisa mais transdérmica, menos oral? Esse suplemento não tá sendo bem tolerado. Eu tenho que mexer, eu tenho que trocar. Como que eu consigo fazer um suplemento lipossomado no Brasil, que não existe? Qual farmácia vai fazer um estudo? Vai fazer um P&D pra fazer isso pra mim? Como que eu consigo fazer isso? Né? Como que eu consigo desdenar mais informação? Nós estamos mudando ao longo do tempo e eu espero que pra melhor, e inclusive a gente tem mais resultados positivos, nem sempre a gente vai ter um resultado maravilhoso e às vezes os pacientes vão morrer mesmo assim. mas o paciente que quer morrer com três meses vai morrer com um ano. Entendeu? Às vezes eu falo assim, nossa, mas quando foi mesmo que o médico falou que a Roxane ia morrer, né? Tô falando o nome dela aqui porque ela é pública, uma figura pública, né? Ele falou, não, com seis meses ela tá morta. Tem um ano e meio e ela conseguiu tirar o tumor e tá andando, né, na perna. Eu fico olhando assim, como que as pessoas tiram às vezes a chance das pacientes de tentar uma coisa diferente que vai dar certo, né? E tem gente que não aceita e aí elas procuram, né, alternativas. É claro que, né, não é um que a gente consegue, mas quando, quando um que a gente consegue já valeu, né? Já valeu muito boa parte dos esforços. Um que a gente consegue já valeu. E quem a gente não consegue, pelo menos que a gente dê qualidade de vida com respeito, esperança e com a melhor evidência científica disponível, né? Com seriedade, sem picaretagem, né? E sem falsas promessas, que eu acho que é muito importante alinhar expectativas, né? E o paciente entender que a gente vai dar o melhor pra aliviar o sofrimento. Nem sempre isso vai ser traduzido em cura, porque a oncologia não consegue resolver isso. Por que a gente vai resolver com dois dias? Ninguém resolve isso assim. Mas a ideia é trabalhar em conjunto com os oncologistas, jamais substituindo o tratamento, jamais encorajando o paciente a não fazer um tratamento oncológico. Isso não é conosco, tá? É muito pelo contrário. A gente tem que incentivar o paciente a fazer o tratamento. Tem paciente que fala, dizem que é a químio que mata. Essa químio é que vai me matar. Eu desisti de fazer a químio. Então, muitas vezes, o paciente vai precisar passar por uma químio mesmo. Só que a gente vai estar lá pra deixar ele forte, pra aguentar, e pra explicar quais vão ser os tombos, né? Porque eles vão ter... Vai ter tombos. Só que a gente vai estar lá. Vai cair, a gente vai fazer o curativo. Porque vai ter que cair, muitas vezes tem que cair. mas a gente não vai deixar que ele caia e fique sem ajuda. Então, tá, né? Acho que deu, né? Tô passando de uma hora. A gente pode falar sobre isso durante 20 horas, tá? Se vocês quiserem. Mas eu acho que a gente tem que atender também. Eu tenho que assistir agora o dúvida. Então, ó, eu queria agradecer, Daniela, por você se expor, falar, as dificuldades com o coração aberto. Eu sei que a gente estava precisando fazer esse vídeo há muito tempo, né? E eu vejo o quanto que os pacientes, às vezes, não é por querer, mas são um pouco injustos com você. Às vezes, eles descontam um pouquinho no fato de você ser a nutricionista, né? E é ruim. Eu já senti isso na pele também, mas não como você. Então, eu queria pedir para os pacientes também, gente. Olha, a gente é um mensageiro de uma estratégia nutricional com suplementos, né? Com viscom, com ozônio, com vitamina sem altas doses, com injetáveis. Sim, são vários... É um tratamento integrativo, né? Gostaria que tivesse uma hiperbárica aqui dentro da minha clínica já. A gente vai ter, se Deus quiser, começar a conversar com convênios, para ver se a gente consegue pelo menos custear, pelo menos uma medicina hiperbárica dos pacientes oncológicos, né? Associada a um tratamento metabólico, mas a gente vai sempre melhorar, né? A sonodinâmica. Então, são vários ferramentos. A dieta é o que pega no pé, porque é onde é a fuga dos pacientes, né? É o mais difícil. As pacientes, é aquela coisa do pãozinho. Eu prefiro morrer do que parar de comer pão, né? Então, é uma coisa sensível, né? A memória familiar, a coisa da infância, né? A Vi falou assim, ah, falou aqui, ah, eu tenho paladar infantil. Ver uma criança que consegue fazer, me deu força. Ela escreveu aqui, não sei se você leu, você leu? Ela escreveu isso aqui. É. E foi Juliana? Deixa eu ver o que foi Juliana. Foi Juliana que você deu? Você viu? Uhum. Foi a Ju. Então tá, foi a Ju. Então, não é fácil, pessoal. Então tenha essa consciência de que pra nós, a gente tá tentando ajudar vocês no processo. E às vezes vem a raiva, mas a raiva não é da dieta, a raiva é de tirar aquilo que você sabe que te faz mal que você não tá conseguindo tirar. E a gente não tá falando da banana, tá, gente? Aqui a gente tá falando assim, do açúcar, do macarrão, da comida processada, porque isso é o que mais as pessoas sentem falta. Né? Lógico que a fruta, a pessoa sente falta. E a gente tem momentos que a gente libera a Daniela, consegue flexibilizar bastante. Mas realmente é muito complicado vocês quererem ter um intestino bom pra enfrentar uma química e uma rádio e uma cirurgia, né? Com antibióticos e corticoides com intestino permeável comendo comida processada. Tá? Então pensem sempre nisso e força, tá, gente? Você tem que escolher um caminho e enxergar a cura, enxergar projetos e trabalhar a cabeça, né? Pra que a gente consiga fazer juntos alguma coisa pra ajudar vocês. Tá bom? Pode encerrar. E fala você e encerra. Eu acho que essa questão de trabalhar a cabeça é muito importante porque tira muito você não conseguir fazer a dieta, te frustra muito, né? E você perceber que você não está fazendo o seu tratamento te deixa muito frustrado e você muitas vezes vai esperar algumas modificações que não são pertinentes com aquilo que você precisa. Então, muitas vezes as pessoas me pedem pra comer certas coisas e naquele momento eu falo, gente, não deveria, mas vamos tentar colocar um pouquinho por um momento pra você melhorar e depois a gente voltar pra estratégia. Então, muitas vezes a gente faz algumas concessões, mas existe um perfeito, né? Se a gente não consegue fazer o perfeito, a gente tenta pelo menos fazer o mais próximo dele. e é isso. Então tá, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e espero que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha de esperança nos nossos pacientes que vieram nos prestigiar. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido alertar os que vêm pra saberem também que não é sempre o Mar de Rosas, mas que é uma proposta interessante que pode ajudar e ao meu ver vale muito a pena, tá bom? E a gente tá aqui sempre à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.